Eu queria dizer que quem tem educação às vezes sofre, para usar da palavra aqui nessa casa. Por isso que é tão importante, V. Exª, nessa cadeira, para preservar o direito de quem está inscrito em falar. Primeiro, eu queria parabenizar o Colégio de Líderes, o Presidente da Casa, V. Exª, pela decisão de fazer a comissão geral, na quarta-feira, para tratar do PL-1992, que é o PL que trata da previdência complementar do servidor público. Sem dúvida nenhuma, e de longe, Presidente, esse é um dos projetos mais impactantes que essa casa vai discutir e votar esse ano. Trata da vida previdenciária de quase 2 milhões de servidores públicos, que hoje geram um déficit de quase 50 bilhões de reais, quase o orçamento da educação, um déficit que cresce a 10% ao ano. Ou seja, nos próximos 2, 3, 4 anos, esse déficit pode chegar ao orçamento da educação e da saúde do país inteiro, juntos. E nas comissões temáticas, na Comissão de Justiça, onde eu sou relator, junto com os sindicatos representativos dos servidores públicos, nós já conseguimos avanços significativos. Hoje à tarde nós teremos uma nova reunião com o ministro da Fazenda, com o ministro da Previdência e para tentar fechar questões que são muito caras aos servidores, os atuais e aos futuros. E, sem dúvida nenhuma, a Comissão Geral será fundamental para que essa casa vote um projeto que garanta poupança para o país, que estanque esse déficit, mas, principalmente, que garanta uma previdência justa, digna e séria para os futuros servidores e para os atuais. Muito obrigado, presidente. Era isso que eu queria tratar.